Olá amigos, estamos de volta com mais um vídeo que mostra um pouco do dia a dia dos policiais de rota. E este dia em especial foi um daqueles que os criminosos tiveram muita sorte. E este dia em especial foi um dos policiais de rota. E este dia em especial foi um dos policiais de rota. E este dia em especial foi um dos policiais de rota. E este dia em especial foi um dos policiais de rota. E este dia em especial foi um dos policiais de rota. E este dia em especial foi um dos policiais de rota. E este dia em especial foi um dos policiais de rota. E este dia em especial foi um dos policiais de rota. E este dia em especial foi um dos policiais de rota. O segundo Moreno, o vazio no sentido São Mateus, o vazio no sentido São Mateus, o vazio no sentido São Mateus, a área com 39, a gente volta com 30. O segundo Moreno, o vazio no meio de 2011, o vazio no final do 48. O MGE é o 40175806, situação é essa? 26.08 de 2013, que é reunião por aqui, Gaceli. E o local aí é o Charles Beiro, o Cláudio de Ricardo, que é nossa aí, é da Cadiça, que é excelente. Aqui é Santandré, do outro lado da linha São Paulo. Aqui é o 10º Batalhão e a linha 19º. Aqui é a favela Zé Botodinha, você vai imaginar, você vai imaginar que é o Batalhão. Aqui é a ilha, a ilha aqui, os pinotes e os caras, eles dão o tiro, as viaturas e caem por dentro dessas vielas aqui. Aqui e ó, vamos lá. Mácuo na embaixo lá. Aqui sim, na embaixo. Como os at armed a made? Devia dentro dessa favela aí A gente não conseguia pegar o carro da Riqui na abertura Esse dia aí que eu gosto de colo E era esse moleque aí Já era a rota? Não, é Se for com a Puma, então é bem antigo Dois viu aí, um, dois viu Passa esse rio, vai assim E aí, não é, não é Vamos trazer outra coisa para a rua Aldo Almeida, 24 A gente não é, se for com a pesquisa, não pode mais uma, não pode mais para extra Vou rodar a ordem aí Você viu o Engenhoca? Uber Elias, eles não estão roubando Se Deus quiser vai trombar com a gente Os blocos PAE, Cosme, Damião, Jardim, Ana Maria, Santo André Eu estou falando no perio da João Ascioli São dois dirigidos em uma moto Uma moto preta, um deles de arrasalho preto E outro de capacete rosa Estariam nas oportunidades de ter todo o ovo A moto foi de arrasalho em 2.63 E este foi aguentado Desliga a moto Desliga Vai lá na parede com a mão na cabeça Desliga 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 O local do apartamento, o manifor. Isso aqui rola o tráfico. Aqui é o marro. É, os barros bons não tem ninguém na rua, né? Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Infelizmente, eles deram muita sorte. E chegamos ao final de mais um vídeo que mostra um pouco do trabalho dos policiais de rota. Um grande abraço e até o próximo vídeo.